A Elétrica PJ, em parceria com a Schneider, disponibiliza técnicos capacitados para prestar todo o suporte técnico à equipe comercial no desenvolvimento de oportunidades. Dentre os principais serviços estão atualização de base instalada, conversão de produtos, especificação de acordo com a necessidade do cliente final. Para saber mais sobre a parceria entre a Elétrica PJ e a Schneider, continue navegando. Legenda Adriana Zanotto